Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje o meu convidado é de Belém do Pará, Canta Calypso... Hum... Não, não é esse sistema de dano, não. Pra saber quem é, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha e roda a vinheta! Voltei! Eita, curioso pra saber, né? O meu convidado Canta Calypso, conforme informei, ele é Gustavo Lendes! Obrigado pelo convite, Marcos, mais uma vez. Tô muito feliz de estar aqui hoje pra conversar sobre a minha cultura, sobre o meu trabalho e pras pessoas conhecerem também um pouquinho de quem é o Gustavo Mendes, que não é humorista, hein? Mas, Gustavo, muita gente acha que Calypso é só Joelma. E Calypso, na verdade, é uma cultura, né? É, aqui em Belém, no Norte, na verdade, no Pará e em outros estados também do Norte, a gente valoriza muito a cultura do Calypso aqui, né? A gente tem muitas cantoras que fazem também as mesmas performances que a Joelma faz, usam as roupas coloridas que a Joelma usa, só que são poucos conhecidas. A Joelma, ela explodiu no Brasil, explodiu em outros países também, né? E aí, deu um pontapé pra ela ficar bem mais conhecida do que os outros cantores daqui da nossa região. Mas também é a mesma alegria, a mesma energia também. As cantoras daqui arrasam demais. É muito bacana mesmo. Como que surgiu isso tudo, assim, a música na sua vida? Desde criança eu sempre quis, né? A música. Só que eu não tinha... Como é que eu posso te explicar? Eu não tinha incentivo. Eu não tinha incentivo por parte da minha família, porque a minha mãe sempre dizia pra mim, Gustavo, estuda, entra numa faculdade, te forma em alguma profissão. E aí eu segui os caminhos dela, né? Segui os passos dela, me formei, eu sou pedagogo. E atualmente tô me formando em Direito também. E aí a música, ela entrou na minha vida em 2014, quando eu fui no show da Banda Calypso aqui em Belém. E eu disse que eu queria cantar, que eu queria, de fato, né? Seguir a carreira musical profissionalmente, porque até então era um sonho que tava muito distante. E aí eu comecei a montar todo o repertório que eu queria fazer. Na época eu queria fazer de Brega Calypso. E eu comecei a fazer isso. E aí, aos poucos, eu fui compondo também algumas versões de músicas internacionais. Só que eu não queria começar dessa forma. Eu queria algo que fosse realmente minha, uma letra minha, uma letra própria, né? Então foi quando eu comecei a escrever as minhas próprias músicas mesmo. Músicas autorais, sem ser versão. E aí eu comecei a realmente sentar pra pensar, pra escrever, pra montar o meu trabalho. E começar, de fato, com algo que fosse meu mesmo. Que fosse algo da minha criatividade. E aí foi quando eu lancei, em 2018, o meu CD. Aquele que eu tinha começado a escrever ao vivo, né? Então, eu lancei nas plataformas digitais. Aquele CD de Brega, Calypso e tudo mais. E aí eu comecei a, depois desse divulgar esse CD, eu comecei a marcar os shows. Aí eu comecei a... Aí sim eu comecei, de fato, a profissionalmente fazer show. E ir pros eventos, pro barzinho. E sair de pedagogo pra cantor. O que foi a reação do pessoal, assim? Olha, no começo, assim, o pessoal ficou muito surpreso, né? Porque não imaginava, assim, que eu tivesse essa vontade, esse sonho. Eu queria muito, mas eu tinha vergonha. E a primeira atitude que eu tive, quando eu disse que eu queria mesmo a música, foi comprar uma caixinha de som pequena. Um microfone básico, bem básico, né? E ficar treinando em casa, no playback. Então, eu acho que ainda tem no YouTube. Eu não conseguia apagar uns vídeos antigos que eu tenho aí. Pra que apagar? E aí foi quando eu comecei a me inserir na música, né? E assim, qual foi a primeira música que você compôs e lançou, assim? Falou assim, foi. Agora sim, no caminho do meu sonho. Olha, a primeira música que eu compus, minha mesmo, foi Sheik Apaixonado. Essa música, eu queria misturar, na verdade, um pouco de árabe com brega. Fazer uma coisa bem diferente, assim, sabe? E a música foi super aceita aqui pelas pessoas. Alguns parceiros me ajudaram, na época, também, a produzir as artes pra divulgação. Eu só não tenho videoclipe, mas depois eu lancei a música Melô do WhatsApp, que também é um brega calipso. E aí eu consegui gravar um clipe no celular mesmo, minha irmã que fez a gravação. E depois eu fiz a edição, e aí postei no YouTube, e a galera curtiu. O WhatsApp hoje em dia é maneiro, é babadeiro, e faz a galera teclar. Tem aquela tia que manda mensagem de bom dia, e corre em te compartilhar. Tem um casal que faz chamada e vídeo a todo instante, e faz o amor aproximar. E os esquemas que deixa a galera ofegante, fazendo você delirar. Meu celular apitou, o coração disparou, fiquei até nervoso quando o barulho tocou. Melô do WhatsApp, melô do WhatsApp, congela, para tudo, nova mensagem chegou. Chegou nova mensagem, cadê meu WhatsApp? Perdi conexão, a bateria acabou. Melô do WhatsApp, melô do WhatsApp, congela, para tudo, nova mensagem chegou. Chegou nova mensagem, cadê meu WhatsApp? Perdi conexão, a bateria acabou. E no começo era bem difícil, porque eu não tinha figurinista para fazer roupa, não tinha celular bom para gravar os vídeos, era bem correria assim mesmo. Então eu que produzia, eu que editava os vídeos, eu que fazia a pauta da direção de como tinha que ser, e no final foi bem legal. Resumindo, você fazia tudo já, na hora que ficar famoso já só fazia tudo. Sendo artista independente, você olhando para aquele Gustavo que só sonhava lá atrás, e hoje começando a realizar esse sonho. Por que você diz, opa, cresci, preciso melhorar aqui, estou no caminho certo? Por que você para e reflete assim? Cara, estou falando aqui, estou todo arrepiado, não sei se dá para ver meu braço aqui, mas estou todo arrepiado. Gente, quando eu olho para trás e vejo, porque tudo é uma construção, na verdade, na nossa vida, em todas as áreas que a gente quer atuar, a gente tem que começar de baixo e crescendo aos poucos. Eu costumo dizer assim que eu não tenho pretensão de explodir nacionalmente, se for para acontecer, vai ser porque Deus realmente quer que seja dessa forma, mas eu quero fazer meu trabalho. O meu intuito quando eu entrei na música era justamente levar alegria para as pessoas e me divertir ao mesmo tempo. Eu já ouvi de outros artistas aqui, em Belém mesmo, eles falando assim, ah, mas por que tu manda fazer figurino novo, não sei o quê? É só um show no barzinho, não precisa toda essa produção e tudo mais. Só que eu me coloco no lugar das pessoas, porque se eu vou para um show e estou esperando aquele artista e quero ver aquele show daquele artista, eu quero ver algo grandioso, glamuroso, bonito de se ver no palco, até porque às vezes eles pagam covete, eles pagam ingresso. Então isso é muito legal de te mostrar. E aí quando eu olho para trás assim, eu vejo que quando eu comecei, eu mesmo confeccionava os meus figurinos, comprava às vezes no brechó, roupa usada, montava, pegava paiteia, costurando tudinho e ia montando. Então é uma evolução muito grande. Hoje eu não tenho mais tempo, tanto tempo para ficar fazendo as minhas roupas, mas procurei um estilista que fizesse também roupas bem legais. E aí a gente fechou uma parceria, então ele sempre faz minhas roupas e eu adoro as roupas que ele produz. Então mandou a roupa dele aí, vai que... É Bruno Ferraz, Underline Atelier. Ele faz para vários artistas aqui de Belém também. Então a gente quer levar uma qualidade de fato para as pessoas. A performance também melhorou muito. Eu ouvindo no começo da carreira para agora assim, às vezes nem acredito que sou eu que consegui evoluir tanto assim. Porque no começo assim foi bem difícil. Eu recebi algumas críticas bastante pesadas, né? Logo no começo eu ficava bem triste assim, sabe? Eu ficava chorando em casa e tal. Só que depois eu vi que com o tempo eu comecei a entrar nas redes sociais de outros artistas que já eram nacionalmente conhecidos, né? Beth Sangalo, Joelma, Cláudia Leite. E só mudou o hater. Um monte de hate lá. E aí eu falei, ah, poxa, se elas que são top das galáxias estão levando hate na cara, na imagem e eu que estou começando agora. Então hoje eu sou muito tranquilo em relação a essas pessoas assim. Eu não ligo mesmo não. E a vida segue. Eu estou seguindo meu trabalho, ganhando meu dinheiro, fazendo o que eu gosto. E você já conhece a bagagem? Você está há quanto tempo no mercado assim? Olha, profissionalmente comecei em 2018, quando eu compus o CD, né? Que lancei nas plataformas. Então eu digo que aí foi o pontapé inicial assim de tudo, profissionalmente, né? E o que você falaria para alguém de algum lugar que está vendo esse vídeo e está pensando em iniciar nessa carreira? Só que assim, por críticas ralheiras ou pela falta de incentivo, acaba desistindo dos seus sonhos e foca em outra coisa. É, eu sempre digo que eu não sou de desistir fácil das coisas que eu quero. Quando eu realmente me proponho a fazer algo, até porque a galera de Ares aí vai se identificar com o que eu estou falando. Eu também. A Ariana é um bicho teimoso, né? A Ariana, assim, quando bota uma coisa na cabeça para tirar meu filho, é impossível. Quanto mais as pessoas falam que não vai conseguir mais e quer fazer. Agora o que eu falo para as pessoas que estão começando é não desistir mesmo, deixar a crítica entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque ninguém vai querer te segurar nas mãos e te levar em busca do teu sonho. Se você não levantar da cadeira, se você não levantar da cama, acordar e dizer, não, hoje eu vou fazer e vou conseguir. Ninguém vai fazer isso por você. Então, acredite no seu sonho, lute principalmente, né? Porque não basta só sonhar também, tem que persistir, tem que correr atrás. É muitos não os que vêm. Vão aparecer muitos não, mas também vão aparecer muitos sims. E quando aparecerem esses sims, você se agarra nesses sims para poder seguir adiante, né? Porque um não a gente já tem de todo mundo, né? Para cada 10 não a gente vai receber um sim na vida. Eu tenho uma frase que eu sempre ouvia na época que eu era consultor de vendas, ainda há muitos anos atrás, e a diretora falava assim, Mire na lua que, no mínimo, você vai ficar entre as estrelas. Então, a gente não pode fazer um trabalho meia boca, deixar algo que não cause impressão, porque é aquela coisa que as pessoas falam, que a primeira impressão é a que fica. Então, se você levar um trabalho de qualidade, um trabalho bom, bonito, as pessoas vão gostar, vão te indicar, vão passar para outras pessoas, e isso é muito bacana também. E o que é ser pirangueiro? Cara, não sei se vocês têm essa gíria daí do pirangueiro. Não, pirangueiro não. Bom, pirangueiro aqui no Pará, acho que na região norte como um todo, né? Aquela pessoa que é pão dura, que ela não gasta um centavo, que ela pega o sorrisal, bota na mão e atravessa o oceano e não dissolve nada. O pirangueiro é aquele cara também que vai para a festa, bebe as custas dos outros, come tudo, bebe tudo, e aí não quer contribuir com nada na coleta também. Você consegue cantar um pouquinho desse pirangueiro, hein? Deixa eu lembrar como é que começa aqui. Eu fumo, mas eu não trago E quando eu trago eu não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só me embriago às custas de alguém E a galera diz Eu não pago uma menta Só vou no vácuo E eu nunca pago uma gelada Sou bom de papo A turma comenta E ainda pago o sapo Quando ninguém quer pagar nada Como você se vê na carreira musical daqui a dez anos, mais ou menos? Cara, o meu sonho mesmo é ter uma van. Eu acho que quando eu tiver a minha van com uma foto Como é que fala? Plotada na van lá e tudo mais. Eu acho que eu vou zerar a vida nesse dia. Eu acho que essa conquista material da van Era um sonho que na verdade eu tinha desde criança Quando eu via as bandas passando com seus ônibus aqui por Belém E a gente tinha muita banda aqui Que tinha esses ônibus com a imagem dos artistas E eu ficava imaginando Quando eu via da escola Às vezes eu via o ônibus da banda Cacicó Até da banda Calypso Que tinha muito aqui também Que passava muito por aqui Eu ficava se imaginando Meu Deus, um dia eu vou ter Não sei se eu vou ter um ônibus Mas pelo menos uma vanzinha Uma vanzinha que é ter Eu tinha um carro antes Que era com a plotagem Com a minha foto Só que aí eu precisei tirar Porque eu fiquei com medo também de assalto De fazer alguma coisa comigo Porque também é meio perigoso A gente ficar saindo assim no carro particular Com uma foto Que as pessoas ficam muito de olho também Ficava muito visado Mas Gustavo Muito obrigado mesmo Gustavo, deixa suas redes sociais Para quem quer começar a te seguir Ah, minhas redes sociais Hoje em dia eu estou em todas já TikTok, Instagram, Facebook Instagram e Facebook É Gustavo Mendes Com dois S no final Fica Gustavo Mendes O TikTok é EuGustavoMendes E o YouTube também É Gustavo Mendes Com dois S no final Gustavo, muito obrigado Se sucesso para nós Daqui a uns anos A gente já está aí Estourando no Brasil inteiro E não só a banda Você tem um ônibus Oh, amém Se Deus quiser Vai, vai, vai Gente, se inscreva No canal do Gustavo Lá no YouTube também TikTok, Instagram Porque isso ajuda muito Para a gente Que está querendo crescer Nas redes sociais Marcos, eu quero te agradecer Mais uma vez pelo convite Obrigado pela parceria Pela divulgação do meu trabalho Espero também que Deus abençoe a sua carreira Enquanto apresentador No seu canal Que você consiga crescer Consiga seus objetivos A gente que está começando A gente sabe o quanto é difícil Né Está iniciando um trabalho novo Então Eu te desejo muito sucesso também Não vou te desejar sorte Porque sorte é do acaso Mas te desejo muito sucesso E que Deus abençoe o seu projeto Para que tudo possa fluir Da melhor forma Amém Tá bom? Gustavo Muito obrigado Gente Inscreva-se no canal Curta, comenta, compartilhe Melodo WhatsApp Melodo WhatsApp Congela, para tudo Nova mensagem Chegou Chegou nova mensagem Cadê meu WhatsApp Perdi conexão A bateria acabou Melodo WhatsApp Melodo WhatsApp